Para o bosque, vamos lá! O sol voltou a brilhar Os passarinhos cantando avisam Que a primavera vai começar Os coelhinhos saem das tocas Os leões voltam a caçar No lago que recebeu a chuva Os sapinhos saltam E se põem a coaxar Quando tocamos piano Podemos experimentar Os sons que vêm lá do bosque Já sabemos imitar